Quer ficar comigo pelo resto da vida? Quero até que a morte nos separe. A gente ganhou! Quanto? Cinco milhões? Amiga, você está rica! Caraca, você e o Piotr estão ricos! Piotr... E se a gente matasse ele? Esse é o plano dela! Por sorte, a gente tem o nosso. Ótimo! Mais que ótimo! Vocês estão em crise? Para a direita! Você quer me matar, é? Uma esposa como a sua é um tesouro. Eu li que as montanhas são um lugar perfeito para um acidente. Ela também planejou isso. Amor e confiança, como costumam dizer. Mas segurança acima de tudo. Meu Deus! Meus parabéns, viu? Pretendia matar sua esposa? Meu Deus. Essa viagem vai ser diferente de todas. Eu tenho que concordar. Elas estão esperando para sapatear em cima dos nossos túmulos. Você já pensou nisso? É, foi sentido. Ah, está vendo? Não, não! 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 Não, não! Não! Tem uma esposa para o seu governo. Não! Não há uma esposa para o meu tom. Não! Transcrição e Legendas Pedro Negri